Vou contar um negócio pra vocês, que o meu trabalho poderia ser muito facilitado se eu fosse esperto, né? O que é ser esperto na minha condição? É, cara, abrir o Twitter, ver o que a torcida do Atlético tá falando e fazer um vídeo representando o que a maioria diz. Eu teria menos haters, eu teria mais gente do meu lado, mas eu não acho que é honesto fazer um trabalho assim. Porque se eu for sentar nessa cadeira pra dizer o que a maioria quer dizer, eu acho que a gente estaria banalizando o meu trabalho e tornando o meu trabalho quase inútil. Apesar de eu achar que vários e vários torcedores não querem boas análises, eles querem profissionais que concordam com eles. Mas eu vou me negar a fazer esse papel. Não que eu vou ser do contra em relação à torcida. Eu acho que tem opiniões da torcida que elas são óbvias, mas elas são mais extensas do que parece. E essa opinião que o Atlético precisa contratar um zagueiro, eu acho que é uma opinião óbvia. Eu acho que a gente não precisa pensar muito pra entender. Puta, o Atlético precisa contratar um zagueiro. Mas vai além disso. Vai além disso. Não é que o Atlético, ele só precisa contratar um zagueiro. Se hoje chega um zagueiro de alto nível no Atlético, hoje, já joga contra o Flamengo? Eu não sei se nossa defesa melhor é tanto. Eu não sei se nossa defesa, ela é consertada. Se chegam dois zagueiros. Aí vocês botam aqui nos comentários os zagueiros que vocês gostariam que chegassem no Atlético. Rodrigo Becão, que eu acho um belíssimo nome, tá no futebol italiano. O Lucas Veríssimo, que parece o nome da moda no mercado. Eu acho que todos os times se mostram interessados pelo Lucas Veríssimo. Tem mais quem? Enfim, o nome que você quiser. Ou o Samir, que tá no futebol mexicano. Eu vi que alguns clubes estavam interessados. Ou o Marlon, que agora tá votando pro Fluminense. Porque eu acho que existe a zaga e existe o setor defensivo. O sistema defensivo, melhor dizendo. A zaga do Atlético é ruim? É ruim. É ruim. Eu acho que dá pra cravar que a zaga do Atlético é ruim. Uma zaga com Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, eu acho que é ruim. Zaga boa é Gustavo Gomes e Luan. Zaga boa é Bruno Fux e Maurício Lemos. Zaga boa é Fabrício Bruno e Léo Pereira. Essas são zagas boas. A zaga do Atlético eu acho que não tá no mesmo nível. Não adianta a gente pensar num Atlético ideal pra comparar com essas outras zagas. A zaga do Atlético a gente sabe que entrega pouquíssimo já faz temporadas. Então eu acho que a zaga do Atlético é uma zaga ruim. Tudo bem. Thiago Heleno, muito bom zagueiro. Mas eu acho que os companheiros dele não acompanham. Pedro Henrique não é um grande zagueiro. O Zé Ivaldo não é um grande zagueiro. Então assim, isso já deveria ser o suficiente pro Atlético ir no mercado e contratar um zagueiro? Sim, eu concordo. Mas vai além disso. E por exemplo, o jogo contra o Palmeiras mostra bem isso. Quando eu vou lá nas redes sociais e comento, pô, o Atlético ele pressionou mal o suficiente pra deixar o Pedro Henrique numa posição de vulnerabilidade no gol do Hendrick, o pessoal vem com aquele velho comentário. Ah, mas você tá passando pano. Cara, eu não tô passando pano. Eu tô assumindo que o Pedro Henrique ele não deve estar naquela posição de vulnerabilidade contra o Hendrick. Porque o Pedro Henrique não tem condição de anular o Hendrick. E a gente tá falando do Hendrick, mas poderia ser qualquer outro atracante. Então o time sobe pressão. É superado a partir do momento que sobe pressão. Aí gera um contra-ataque que o Palmeiras consegue botar o Pedro Henrique pra disputar diretamente com o Hendrick. A culpa é do Pedro Henrique? Também. Mas a gente deu um problema muito mais sério do sistema defensivo, que todo mundo subiu pra roubar a bola do Palmeiras lá em cima e ninguém conseguiu. Então assim, desde que o Wesley chegou, a gente super fala que o time precisa pressionar, que o time vem pressionando melhor. Então assim, o sistema defensivo falhou. A zaga também. Se fosse o outro zagueiro ali, se fosse, sei lá, o Rodrigo Becão, o Lucas Veríssimo, o Pôr Igor Rabelo, que muita gente pede, o Barbosa, do Libertar, que muita gente pede, talvez o erro poderia ter acontecido, porque ele tava vulnerável. O sistema do Atlético deixou o Pedro Henrique vulnerável. E o Pedro Henrique não é um zagueiro bom o suficiente pra se impor quando ele tá vulnerável. Ah, mas o Pedro Henrique ganha uma disputa ou outra? Ganha. Mas, o Atlético, ele não pode confiar no Pedro Henrique. E não poder confiar nos nossos zagueiros é péssimo. Ainda mais num modelo de jogo que quer subir, pressionar, incomodar lá em cima. Porque em alguns momentos a gente vai roubar essa bola e em outros momentos não. A gente teria que confiar na nossa zaga. Só que é impossível confiar na nossa zaga hoje. É impossível. Infelizmente, é impossível. Aí que a gente entra com a questão do mercado. O Atlético tem que contratar outro zagueiro. O Pedro Henrique meio que falou em tom de despedida. Não sei se o Pedro Henrique vai ficar, não sei se o Pedro Henrique vai sair. A informação que eu tenho é que se não sair, o Atlético deve continuar com esses mesmos zagueiros. E vai ser mais um ano o Atlético se botando numa posição de fragilidade pro momento mais importante da temporada com os zagueiros abaixo do nível que ele precisa. Repito, Flamengo com o Léo Pereira e com o Fabrício Bruno, com o Davi Luiz, com o Pablo, enfim. Mas eu não quero me comparar economicamente ao Flamengo. Acho que o Flamengo tem muito mais condição que o Atlético. Tô tentando pensar economicamente outros times que sejam mais próximos ao Atlético. Talvez o Red Bull. Red Bull, que a gente sabe que também tem um aporte financeiro gigante. Mas tem um menino jogando no Red Bull que vem jogando muito bem, que é o Luan Patrick. Vocês sabem onde o Luan Patrick tava seis meses atrás. Doido por uma oportunidade no Atlético. Eu acho que a gente precisa começar a questionar os zagueiros que a gente bota em campo. O Luan Patrick não teve oportunidade. O Lucas Fasson nunca teve oportunidade. Ah, mas o Lucas Halter era ruim. Por muito menos o Lucas Halter foi liberado. Se você pegar o histórico de falha do Zé e o histórico de falha do Pedro Henrique, é muito maior que o histórico do Lucas Halter. Então assim, não era que o Atlético sempre teve esses caras e é com esses caras que ele tem que lidar. O Atlético já teve opções melhores na zaga. O Atlético abriu mão do Luan Patrick. O Atlético abriu mão do Fasson. O Atlético abriu mão do Lucas Halter. Ah, mas solucionaria um problema da defesa? Talvez não. Mas o Lucas Halter era o Matheus Felipe. Kaique Rocha ou Fasson? Luan Patrick ou Fasson? Ou Kaique Rocha? Então assim, Achar um zagueiro de alto nível hoje é caro. Se eu pudesse escolher um nome, eu iria no Luan Pérez, que se eu não me engano estava no futebol turco. O Luan Pérez que é melhor que o Lucas Geríssimo, que virou o zagueiro da moda. Mas eu entendo que é caro. Eu entendo que trazer um zagueiro hoje e botar Pedro Henrique ou o Thiago Helena ou o Zé Ivaldo no banco é tirar prestígio de líderes do elenco. O próprio Wesley Carvalho chamou o Thiago Helena e o Pedro Henrique de treinadores dentro de campo. Mas o Atlético em algum momento vai ter que comprar essa briga. Ano passado foi uma briga que prejudicou muito o Atlético. Prejudicou na final da Libertadores. Prejudicou na semifinal da Libertadores. Prejudicou na disputa do Campeonato Brasileiro. E esse ano o roteiro parece muito parecido, óbvio. A gente não chegou na reta final da temporada para entender até quando a falta de um zagueiro ou uma zaga mais confiável vai nos afetar. Mas parece que a necessidade continua muito presente, ela continua muito viva. Eu repito, eu não acho o Pedro Henrique o pior zagueiro do mundo. Eu não acho o Zé o pior zagueiro do mundo. Eu acho que se eles fossem opções de elenco, talvez tudo estaria mais na casinha correta. Thiago Heleno, um zagueiro de um nível maior e Pedro Henrique na zaga. Eu acho que faria mais sentido. O Zé Ivaldo como a primeira opção. Ou você teria Pedro Henrique e Zé Ivaldo como uma zaga reserva. Eu acho que é uma zaga reserva de um bom nível. O que não dá para esses caras serem titulares absolutos. E eu repito, são zagueiros pouco confiáveis. O Atlético ainda tem alguns acertos necessários para se fazer no seu sistema ofensivo. Como por exemplo a gente falou da pressão. Isso é verdade. Mas mais do que isso o Atlético precisa de um zagueiro. Eu não vou chegar aqui gritando, falando que é fácil contratar um zagueiro. Não é. Você precisa investir. Você precisa abrir o bolso. Zaga é uma posição que está valorizada. Zaga é uma posição que basicamente todo mundo está precisando de zagueiro. Você tem que investir 2, 3, 4 milhões de euros para trazer um zagueiro bom. Mas o retorno que você pode ter tendo esse zagueiro mais confiável é legal demais. O que não pode ser é a gente, em mais uma temporada, acreditar em peças que vêm sendo pouco confiáveis há bastante tempo. A gente já falou que o time do Antônio não conseguia não sofrer gols. Era muito difícil o time do Antônio ter um clanchite. Aí o time do Valentim era a mesma coisa. O time do Carilho é a mesma coisa. O time do Filipão é a mesma coisa. O time do Torre é a mesma coisa. Agora a gente fala do time do Wesley. Assim, não pode ser coincidência que as mesmas peças afetem o trabalho de tantos treinadores. Não pode ser coincidência. O Atlético precisa ver isso. Acho que não vai vir, tá? Se você me perguntasse, você acha que o zagueiro vem? Acho que não. Ainda mais se o Pedro Henrique permanecer. Se o Pedro Henrique permanecer, acho que é mais difícil ainda. Mas a esperança é a última que morre. E a gente usa esse espaço aqui para cobrar também a diretoria do Atlético. O Atlético Paranense precisa reforçar sua zaga. E aí E aí E aí